Boa noite, programa Conexão Armênia número 91, dia 18 de janeiro de 2024. Já estamos no ano novo, olhem só. E para começar o ano em alto estilo, queremos levar vocês, transportá-los para uma parte da fronteira da Armênia, com um videoclipe muito bonito de um cantor armênio que eu sou uma grande fã, Aposahagian e Susana Najarian. Esse videoclipe chama-se Hayasa. Hayasa foi uma dinastia armênia e este local onde eles gravaram o videoclipe se chama Yeraruik Basílica, que foi construída no século IV. Então, este videoclipe trata do clamor para alguns deuses armênios na época que a Armênia tinha mitologia. Ela canta para o deus Aramast, que era o deus dos deuses, para a deusa Anahit, que era a deusa da fertilidade e para o deus Vahakan, que era o deus da guerra e o dominador dos dragões. Nesta música, os cantores clamam pelo ressuscitar da Armênia. É uma letra muito bonita, um local encantador que vai fazer você viajar. Então, com vocês, Aposahagian e Susana Najarian. Hayasa. É uma letra muito. 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 Os historiadores dizem que esta igreja foi construída sobre um antigo templo pagão. Ele fica na fronteira da Armênia com a Geórgia e a Turquia. E desta igreja pode-se avistar do lado de lá a cidade histórica Armênia Ani. Que era a cidade das 1.001 igrejas. O acesso é muito difícil a essa região e filmar por lá também é um pouco perigoso. Não nesta igreja especificamente porque este está do lado da Armênia. Mas se você passa para o lado de lá na cidade antiga de Ani. Tudo que for filmado lá você corre o risco de ser confiscado. Bom, já que nós estamos no ano novo. Ano passado eu mostrei para vocês uma empresa Armênia que fez de tudo para trazer alegria no Natal para as crianças. E aí vi mais uma empresa de celulares que se chama Yukon que utilizou o mesmo conceito mas para fazer o bem para crianças de Artsar. Olhem só! A Yukon resolveu devolver o sonho de Natal a mil crianças refugiadas de Artsar. A Yukon é uma das principais operadoras de telecomunicações da Armênia. Eles já ganharam o prêmio de rapidez da Speedtest e recentemente assinaram um contrato com a Tesla que garantirá um novo modelo de sustentabilidade preocupados com as emissões de carbono. Além de garantir um menor consumo de energia. O próprio CEO da empresa, Rafi Iriqian, quis se encarregar da entrega dos presentes. Foi lindo! Precisamos de mais empresas como esta na Armênia. Sua solução tecnológica está na Sistécnica. Poderosos computadores, roteadores, monitores de autodefinição, cabos de rede, câmeras de vigilância, celulares e dispositivos móveis. Produtos duráveis de marcas renomadas a preços acessíveis. Entre já no site e aproveite o frete grátis. E a novidade desta semana vem também no campo das crianças. Na maior feira de inovação tecnológica, a SESI de 2024, o armênio Paolo Pigenian ganhou o prêmio de melhor inovação tecnológica de inteligência artificial com este pequenino robô chamado MOXIE, que é um tutor para as crianças, amigo, companheiro e ele ensina boas maneiras. Vamos conhecer o MOXIE, feito por um armênio. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E a indústria cinematográfica da Armênia está em alta. Há duas semanas atrás, o filme 250KM ganhou o prêmio de Melhor Narrativa no São Paulo Movie International Festival. Agora, tem um outro filme armênio que foi indicado para Melhor Filme Internacional pelo Oscar. Mary Garci conta a história comovente de um homem preso por usar uma gravata chique. Este filme é o primeiro filme armênio a entrar na lista de pré-indicados para o Oscar. O ator norte-americano Michael Gurdjian, que dirigiu, escreveu e estreia o filme, foi até a Armênia para fazer esta produção com artistas totalmente locais. Confira conosco o trailer deste filme e nos ajude a torcer pelo Ameri Garci. O que é o inglês? Não, americano. Ameri Garci. Eu era na verdadeiramente nesta Arminia. Podemos ir para o nosso país casa e aprender sobre minhas armenias. Começa, sabe? Eu encontro você bom. Realmente? Isso é sobre a situação de casamento. Tem um erro. Você é um espionário americano? Você viu ele em um lugar social. Com um velho, com um gássaro. Não é um espionário. Charly Chaplin! Charly? Américã, sir. Américã-ci. Américã-ci. Você conheceu a sua obra, não? Como é? Claro. Ele é muito digno. ... ... ... O cartão foi devido a censura. A CIDADE NO BRASIL Mas, quem será o entrevistado de hoje? Então, temos aqui no Brasil um rapaz que mora no Rio de Janeiro, ele veio da Síria, tem um sotaque já até meio carioquês. Abraham Kulajan, ele foi eleito o embaixador jovem da diáspora armênia no Brasil. Ele estará atuando de 2023 até agosto de 2024. Ele foi fazer um treinamento na Armênia e trouxe consigo uma bagagem de informação com diversos programas hoje existentes na Armênia para alguém que queira viajar para lá, ou trabalhar, ou fazer serviço voluntário, ou até mesmo passar uma temporada contribuindo para a comunidade com trabalhos sociais. Vamos conhecer Abraham Kulajan e os diversos programas que a Armênia tem para nos oferecer. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro de entrevistas aqui no programa Conexão Armênia. Hoje, estamos com um convidado muito especial, Abraham, que é um armênio sírio que veio para o Brasil há mais de 10 anos. E hoje vai contar um pouco para a gente sobre algumas informações muito legais sobre a Armênia. Ele, além de tudo, ele é embaixador da diáspora, embaixador jovem da diáspora. E hoje vai conversar conosco sobre maneiras de como os jovens e como os adultos, como nós, seja você armênio ou não, podemos ajudar, contribuir e trabalhar lá com os projetos na Armênia. Estamos aqui com Abraham. Abraham, seja muito bem-vindo. E conte para a gente, antes de tudo, quem é Abraham? Se apresente para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Beleza. Primeiramente, gostaria de agradecer você, Davi, pela essa entrevista. E, desculpa, o meu português não é muito bom. Eu vou tentar explicar o máximo possível. O restante você corrige para mim. Entendeu? Por favor. É muito prazer estar aqui. Meu nome é Abraham Kuladjan. Eu estudei em engenharia civil. Depois me formei com MBA profissional em gestão de investimentos e ativos. Hoje em dia, sou sócio em um escritório de gestão de investimentos e ativo, assessoria de investimentos aqui no Brasil. E estou morando no Rio de Janeiro há 11 anos. Nasci no Alepo, cheguei para cá, começando do zero. Há 11 anos. Uau. E você é embaixador jovem da diáspora. Explica para a gente o que isso significa. O embaixador jovem da diáspora, especificamente, para não se misturar com outras coisas, tem a ver com consulado, embaixada? Como é? Não. Ele não tem nada a ver com qualquer questão política. Nada a ver. Temos em Brasília, temos em São Paulo, os representantes oficiais. Eu faço parte de um programa do governo para atrair mais jovens para participar no governo. Entendeu? Do governo da Armênia. Do governo da Armênia. Isso aí dá um início para isso. Um início. Isso aí é um programa, programa da Youth Armenian Diáspora Ambassador. No inglês, embaixador dos jovens da diáspora da Armênia. Eu, nesse caso, eu represento o Brasil. Foi selecionado pela comunidade armênia em São Paulo, apoiado pelo eles, pelo Hamascaim, pelas igrejas lá. E me candidataram. Eu participei e me escolheram. Temos vários embaixadores de vários países. O que é esse programa? Isso aí é um programa que vocês podem participar para trazer The Fatherland. A patria, vamos dizer assim. A patria. Exato. O Brasil é a nossa patria também. E o Armênia também. Ninguém pode esquecer o seu passado. Para saber onde está hoje. E esse programa, para trazer, para realizar relações mais comunitárias, eu diria. Não tem nada a ver com político. Comunitário, como jovens. Qualquer programa, como jovens, para atrair os jovens. Para voltar e repatriar na Armênia. Ou repatriar ou fazer trabalhos dentro da comunidade. Fazer mais networking. Tem que crescer e ir para frente. Porque precisamos se ajudar um como outro no sentido comunitário. Perfeito. Nós aqui no programa Conexão Armênia. Já trouxemos a conhecimento do público. Muitos programas. Como por exemplo. Perdão. O Bertrite Armênia. O ABC também. E existem esses programas. Mas existem outros. Você pode falar para a gente quais são os principais programas. Que os armênios, descendentes de armênios e os brasileiros. Ou latino-americanos. Ou qualquer pessoa que estiver assistindo. Quais são os programas. Que uma pessoa pode participar. Para ir ajudar, contribuir. Seja voluntariamente. Ou até mesmo recebendo. Quais são os programas lá na Armênia. Que estão disponíveis para a gente poder participar. Perfeito, Davi. Então. Você mencionou dois. Que são Bertrite Armênia e ABC. Não vou falar sobre eles. Porque você já. Faz um breve resumo. Bem rápido. Bertrite Armênia. Basicamente você vai voltando para a Armênia. Com um programa de três meses, seis meses, um ano. Para fazer alguns trabalhos. Nas áreas, nas especialidades desejadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas o AVC, Arminian Voluntary Corps, é voluntário totalmente, excelente também, conheço a diretora, são pessoas altamente competentes, realmente você vai para lá, outra perspectiva, cara. Mas você perguntou uma coisa muito importante, que é quais são os outros programas que os nossos jovens brasileiros, seja jovem, seja criança, seja mais como a idade, podem se beneficiar. O Arminian Voluntary Corps torna o voluntariado na Armênia possível para todos através de projetos de serviços acessíveis, seguros e gratificantes. Nossa equipe está aqui para ajudar a todos os nossos voluntários, antes, durante e depois de seu serviço na Armênia. Nosso primeiro ponto de contato com cada voluntário é normalmente o desemparque no aeroporto. Depois de se acomodarem por alguns dias, os voluntários participam de uma orientação curta, mas informativa, para ajudar a prepará-los para o serviço mais impactante e memorável, e também se divertirem. Quer sua área de atuação, seja mídia, jornalismo, TI, marketing, meio ambiente, agricultura, apoio humanitário, medicina, negócios ou mais, a AVC está aqui para capacitá-lo por meio de canais personalizados. E você pode fazer isso e muito, muito mais, enquanto descobre as belezas da Armênia e conhece pessoas incríveis, aprendendo o idioma e experimentando a vida e a cultura local, através de acomodações em casas de famílias armênias. Convidamos você a se juntar a nós em uma jornada para criar memórias inesquecíveis e conquistas importantes com as pessoas mais hospitaleiras do mundo. Então, eu diria, dois programas são muito queridos para mim, muito importantes para mim. O primeiro é o I-Cords, 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 com G, Cords. É um programa para os jovens, jovens ou mais comunidade, os especialistas em áreas específicas, como economia, ciências políticas, áreas que você pode fazer assistência social, parte do governo, para trabalhar no governo mesmo, não no setor privado. Está trabalhando no governo armênio, oficialmente, um programa de um ano, remunerado, moradia, tudo, tudo organizado lá. E esse programa é muito interessante para as pessoas que têm uma ambição para crescer nessa área, fazer parte da estrutura do governo e ir para frente. E o futuro pode ser que ninguém pode prevê. O que é o que é que você conheces? O que é que você conhece? Eu gostei muito, porque eu gostei muito, porque eu gostei muito do que você gostei. Eu gostei de 16 anos. Em volta com o país, nos dias depois, eu gostei da uns 5 minutos. Eu gostei do dia, mas você pode me fazer... Nós gostei da sua vida, nós gostei muito, nós gostei de descer a todo o tempo, porque nós gostei de descer a cada vez o que nós gostamos da estação do país. O que nós gostamos da estação. E nós gostei muito. Nós gostei muito do nosso time. Mas como é que a gente se vê, é muito grande, muito grande e muito grande. Então, o nosso programa é o Adigal, que nós vamos fazer um dia em 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 dia. Eu gostei de fazer isso. Eu gostei de me fazer isso aqui, e eu gostei de me fazer isso aqui. Você gostei de aqui, porque você gostei de aqui, e gostei de aqui, e gostei de aqui, e gostei de aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim nasceu o COAF Hoje, as nossas iniciativas de reconstrução nacional ressoam nas vidas de mais de 100 mil pessoas dentro de 82 comunidades vibrantes Mas o nosso horizonte é mais amplo os nossos sonhos mais grandiosos A nossa missão é abraçar todos os cantos da Armênia rural criar esperança e preparar uma geração inteira com as ferramentas para construírem o seu destino Pois nas suas mãos está a promessa de uma Armênia radiante Durante duas décadas transformadoras o COAF foi mais do que apenas um farol tendo sido uma porta de entrada que vai da pré-escola à pós-graduação Nosso impacto ressoa nas comunidades despertando a centelha de mais de 43 mil mentes Veja o amanhecer do nosso campus em Loury onde convergem educação, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade No Smart Center, um centro infantil e familiar muito procurado tem um hotel-botique, instalações solares instalações de educação agrícola reservatório de água e pomares Cada elemento contribui profundamente para a nossa abordagem holística e sustentável para capacitar as comunidades aldeãs da Armênia Por trás de cada tijolo colocado de cada árvore plantada de cada sonho realizado estão os corações dos nossos apoiadores Desde campeões locais a visionários globais eles são a força vital deste renascimento Nossa gratidão não tem limites Nossa jornada está apenas começando Join us! 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 Junte-se a nós para o amanhã deles e o nosso Vamos nos levantar e reconstruir juntos Só isso segundo Terceiro, que eu acho vai ser muito interessante para os muitos brasileiros porque eu sei como é que é o espírito brasileiro O brasileiro, vocês, ok, são armênios, mas são brasileiros Vocês nasceram aqui O brasileiro tem uma personalidade pela minha visão menos egoística possível Ele é muito altruistic Altruistic, altruista Altruista Altru, é Eles gostam de ajudar o outro aceitam o outro muito acolhedor Inclusive temos brasileiros voluntários em Armênia trabalhando lá só para conhecer a cultura brasileiros mesmo Nem são descendentes armênios E tem exemplos que a gente mencionou Tem um programa muito bom para os brasileiros Ele é chamado para os brasileiros descendentes dos armênios ou brasileiros sem ter nenhuma descendência Chamado Teach for Armênia Teach for Armênia Quem é professor na área pedagógica pode participar ir para lá Tudo vai ser organizado pelo governo pelas fundações lá Vocês vão para lá para ensinar as crianças das cidades pequenas das aldeias dos lugares inacessíveis Vocês vão dar aula para eles língua inglesa alguma coisa da sua especialidade você está ensinando está agregando valor e você no mesmo tempo está participando de uma grande experiência que pode impactar a sua vida para sempre Aqueles crianças vão sempre te relembrar Isso aí Toda criança na Armênia tem um sonho Vamos transformar seus sonhos em realidade Gila Voxe Eu desejamos Eu desejamos ln�ão Eu desejamos Cerca Eu desejamos lhes Principal Eu desejamos l Eu desejamos Liesi eu desejamos eu desejamos ok Isso aí, para o brasileiro, eu acho que é muito impactante. Que legal. Nossa, muito obrigado. A gente vai colocar os links, certo? Você tem uma lista de links? Sim, sim. A gente vai pegar todos esses links e colocar aqui na tela e na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais também. Se você se interessar, você pode procurar e vou pedir agora para você falar, depois de tudo isso, por que alguém precisa se importar com a Armínia? Qual é uma mensagem que você gostaria de deixar, tanto para os Armínios, descendentes de Armínios, como para aqueles que não são descendentes de Armínios? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar? E aí já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Perfeito, Davi. Excelente pergunta. Essa pergunta é muito importante. Eu amo o Brasil muito. No meu coração tem um grande lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. Mas lá também é o nosso coração, nossa mente, nosso espírito também, entendeu? A Arménia, hoje em dia, é um lugar que vocês, como descendentes arménios no Brasil, pode ser um propósito da vida. Um novo propósito da vida para vocês. Cada formação, universidade, não sei o que, a vida levando em relacionamento. Isso pode ser um novo propósito na vida de vocês. Eu não estou falando só o lado emocional. Gosto da Arménia, lado emocional patriota. Não, estou falando isso também. Mas além disso, há uma análise de custo-benefício. Segurança interna. Arménia, um dos top países com segurança interna. Estou falando. Um dos países mais seguros no mundo. Mulher pode sair três horas de manhã andando tranquila. Ninguém vai chegar perto. Ninguém. Geralmente falando. Você vai sair com o celular, ninguém vai te assaltar, ninguém vai... Entendeu? Você mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, eu amo o Rio de Janeiro, mas o fato é fato. Não vou mentir, cara. Vou falar fato é fato. Eu amo o Rio de Janeiro. Mas a Arménia... O fato é a estatística. A estatística é um número somente. Então, temos a segurança, a arquitetura, a música, a comida. Cara, Davi, tu sabe. Tu sabe, cara. Você foi três vezes pra lá. Estou certo? Três vezes. A comida, cara. A carne tem muito menos GMO, genetically modified food. A carne, a comida, a bebida. Muito natural, saudável, gostoso. E o preço, muito bom para o brasileiro... O brasileiro vai emigrar pra lá. Acabou. Vai ficar comendo shawarma e airão o dia inteiro. Cara, a vida lá, comparando com o Brasil. O Brasil tem o seu lado fantástico também, vamos ser sinceros. Natureza brasileira, Rio de Janeiro, a beleza do Rio de Janeiro. Açaí, jiu-jitsu. Brasil, outro mundo. Entendeu? Outra realidade. A gente ama o Brasil. Claro. Mas, como estamos falando sobre a Armênia, lá a água, você está andando na rua. Tem algumas estruturas chamadas bulbulag. Bulbulag são uma estrutura... São fontes de água. Exato. Fontes de água saindo assim. E você pode beber água gelada, deliciosa, em qualquer lugar. Além disso tudo. Vamos voltar para o trabalho. Trabalho. Trabalhando. Vamos ser muito pragmáticos e racional. Aqui, um exemplo. Vou dar o Brasil, porque estou morando no Brasil, então eu devo dar esse exemplo. Não é nada contra essa terra. O contrário. Aqui, alguém que trabalha no setor, no turismo, hotel. Um hotel. Na recepção, ou num serviço, alguma coisa. Me corrija, por favor. Você sabe melhor que eu. Eu acho. Ganha, em média, 2.500, 3.000, 3.500 reais. Certo? Que agora, como o dólar de hoje, equivalente a 600, 700 dólares. No Brasil. Brasil. Lá em Armênia, recepção, serviço, alguns lugares assim. Num setor turismo, hotels. Você está ganhando 1.000, 1.200, 1.500 dólares. Como os tips que você está ganhando. Gorjetas. Gorjetas. Que é equivalente a duas vezes. 200%. Duas vezes, cara. Setor de construção civil. Crescendo muito. O lugar está saindo do prédio. Information Technology. IT. Turismo, restaurantes, trabalho com joias. Qualquer coisa nessa área está crescendo muito. E o brasileiro, temos enorme potencial aqui. Especial. Como você. Como várias pessoas na comunidade, no jovem. Especialistas. Temos aqui. Vocês podem se beneficiar com isso. Viver experiências boas. E a última coisa para fechar esse parte. Que é o lado meu. Lá para a formação de uma família. Excelente. Porque você não vai ficar preocupado com o seu filho andando na rua. E algo de mal acontecer para ele. Então, para formar uma família. E viver com os valores que temos. Os valores cristãos. É excelente. E para o brasileiro, pode ser, vamos dizer assim. Uma diamante não descoberta. Você está descobrindo uma... Como é que chama? Uma joia. É. Uma joia rara. Rara. Está descobrindo uma joia rara. Um lugar que... Não muitas pessoas sabem. Que vocês podem ir para lá. Podem ver. Experimentar a cultura. Viver. Pode ser um lugar para viver experiências muito diferentes. Do que Itália. França. Que todo mundo vai lá embaixo. E aí, Estados Unidos e Canadá, vocês conhecem. Conhece como é que é a vida. A Armênia, talvez, pode mudar a sua vida. Exato. Eu mesmo conheci. E a nossa entrevista última foi com o Daniel. Aqui, como vocês ouviram. E recomendo que vocês assistam, se puderem. Ele também. Um brasileiro que não tinha, aparentemente, nada a ver com a Armênia. Começou a estudar. Desenvolveu uma pós-graduação. E se apaixonou pelo povo. E está lá agora, na Armênia. Então, realmente, a Armênia é um país apaixonante. É um povo que tem muito, tanto a oferecer. E como também nós, brasileiros, tanto descendentes de armênios como não. Podemos ajudar. Porque, afinal, é uma nação que tem passado e passou por momentos muito difíceis. Temos falado muito sobre isso aqui. E agradecemos muito a sua presença. Agradecemos muito todas as informações que foram passadas aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem saber mais de algum desses programas. se envolver, os links estarão aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato conosco. Ok? Podem entrar em contato comigo também. Para ajudar qualquer pessoa que está querendo participar na repatriação. Ou qualquer programa. Na minha página, o Está Com o Davi. E também, galera, agradeço muito o Davi. O Davi, nosso amigo aqui na comunidade. Um dos, eu, minha opinião pessoal. Um dos mais armênios ativos que trabalha, estuda, pensa, faz tudo para essa nação e para outra nação. Os dois. Um dos jovens mais ativos aqui na comunidade. E também, podemos ter, se Deus quiser, no plano de Deus, grande futuro impactando os dois países. Eu que agradeço, Davi. Amém. Muito obrigado. Conexão Armênia agradece. Tchau, tchau. Tchau. Aí vai a minha pergunta. E você? Quando você vai para a Armênia? Nosso programa conta com o patrocínio das Espirras Dosa. Uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. Vocês sabem que nós temos um rapaz nordestino que aderiu a um destes programas de voluntariado. E ele hoje está lá. Sempre manda uns vídeos para nós de algumas coisas engraçadas. Algumas semelhanças que ele vê do Nordeste com a Armênia. Algumas esquisitices que ele estranha. Vamos ver qual foi a desta semana. Tiago, o que você anda aprontando aí na Armênia? Com vocês, o retirante nordestino. Olha, rapaz. Vocês pensam que já viu laranja grande? Qual foi a maior laranja que você já viu na vida? Já viu o povo comer laranja de talhada? Olha. A talhada da banda. Bota aqui do lado da minha orelha. Olha o tamanho. A talhada da banda laranja. Menino, a laranja aqui é grande. Pense. Conheça os vinhos Armênios, que foram premiados no Brasil pela revista Adega. Caraci, que é um vinho tinto elaborado exclusivamente a partir da uva Areni Noir. Feito da mesma forma que se faz há milênios na região. Tem notas de frutas vermelhas e negras, seguidas de florais, terrosas, de ervas e de especiarias. E o Voski, que é um vinho branco elaborado a partir de uvas Voskerat e Garamac. Gostoso de beber, tem uma acidez refrescante, textura firme e cremosa e um final cheio e persistente, com toques cítricos de pêssego, peras, de frutos secos e de umami. Os dois rótulos são produzidos pela vinícola Azorá, que utiliza variedades nativas ancestrais e métodos milenares de produção de vinho. São cultivadas em extrema altitude e em um terroir totalmente livre de filoxera. Os dois rótulos já estão disponíveis na loja da Deguste no Shopping Ibirapuera, ou online, com entregas para todo o Brasil. Se permita viver a emoção de beber seis mil anos de história em cada garrafa. E a Marcela Susmeian passou o ano novo, fez todas as suas simpatias e voltou para o programa trazendo no seu bloco as tradições de curas armênias. Eu estou curiosíssima, a Marcela sempre me ensina coisas e hoje eu estou pronta, sentada na primeira fileira, para ver o que eu tenho para aprender hoje. Com vocês, Marcela Susmeian. Oi, eu tenho uma lembrança que eu nunca vou esquecer. Que é a minha avó Raigui, assistindo aos programas de culinária na televisão, mas em especial aqueles que eram dedicados aos benefícios dos alimentos, que passavam as receitas de chás e que falavam das propriedades curativas de verduras, frutas, hortaliças e temperos. Ela prestava atenção meticulosamente, fazendo anotações de cada um dos detalhes. Quando a gente falava para a minha avó, que estava com uma dor de estômago, por exemplo, ela consultava o caderninho de anotações e vinha com uma solução natural. Toma chá de bolo, que passa, filha! Agora, já adulta, eu quis explorar esse facílio da minha avó pelas propriedades medicinais dos alimentos. E eu descobri curiosidades interessantes que eu estou ansiosa para compartilhar aqui com vocês. Bora lá! A cultura alimentar armênia está profundamente enraizada em crenças médicas e prescrições para a saúde. As localizações isoladas das aldeias exigiam autossuficiência quando se tratava de questões médicas. O tratamento com alimentos, frequentemente, era a única esperança de recuperação, não apenas em casas rurais, mas também nas cidades. Só para se ter uma ideia, o primeiro hospital em Erevanço abriu em 1890. Bom, e ainda hoje as pessoas recorrem aos remédios à base de ervas e alimentos quando ficam doentes. É possível perceber esse hábito na maneira como os agricultores anunciam seus produtos nos bazares, por exemplo. As vezes parecem que suas ofertas clamam que todos os alimentos são um remédio para má digestão e distúrbios intestinais. Damascos são o tratamento armênio mais popular para a prisão de ventre. Já o suco de romã é uma cura certa para a diarreia e a casca da romã é usada para acalmar o estômago enjoado. E eu encontrei uma história popular super fofinha que enfatiza as propriedades curativas da melancia. Melancia, um suposto purificador para todo o corpo e que ainda traz uma explicação da origem da palavra armênia para a melancia, que é Dzamerok. Os servos do antigo rei armênio, Gagik, notaram uma serpente misteriosa com chifres perto do palácio. A serpente estava tentando se livrar desses chifres. Os servos do rei cortaram os chifres da serpente e assim a salvaram. Em gratidão, no dia seguinte, a serpente trouxe uma semente e deixou perto do palácio. Logo cresceu uma fruta estranha a partir dessa semente. Os servos decidiram testar a fruta desconhecida e ofereceram a um ancião à beira da morte. Aconteceu um milagre. O ancião não apenas se recuperou, mas também se sentiu melhor do que nunca. O rei foi o próximo a experimentar a medicina natural e também se sentiu fortificado. E desde então, os armênios chamam o presente da serpente agradecida de Dzamerok, ou seja, Dz, que significa não, e Merok, que vem da palavra Mernil, que é morrer, ou seja, não morrer. E aí, com o tempo, Tchã virou Dzã e hoje se fala Dzamerok. E olha só, sabe qual era a fruta preferida do meu avô Aram? Dou uma chance. Melancia. E ele viveu 98 anos cheio de energia. Acho que não foi mera coincidência não, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse conteúdo pra vocês. Me senti, assim, de alguma forma, mais perto dos meus avós, que já se foram. Olha, um grande beijo. Tchau. Fiquei boba. Bem, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E o programa Conexão Armênia deixa vocês com gostinho de Quero Mais. Se você gostou do programa, deixe seu like, ative a notificação e nos siga em nossas redes sociais. Lembrando vocês que o Conexão Armênia não é apenas um programa de YouTube. Ele também passa na rede Conectv por mais de 300 canais pelo Brasil e na rede Mais TV em todo o Rio Grande do Sul. Então, se você está assistindo pela TV, nos siga no YouTube. Se você está assistindo no YouTube e mora em alguma dessas localidades onde passa o canal 6 da NET e 9 da NET, nos acompanhe também pela tela grande da televisão. Vamos finalizar o programa com o vídeo do Abraham Kulajan, aquele rapaz que deu a entrevista, contando pra vocês a última boa nova. Esta semana, ele ganhou medalha de ouro no campeonato de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, o Rio International. E vejam só a mensagem que ele passou para o mundo no final da sua vitória. Que cheiro de Paris! E vocês estão prontos para isso? Abraham Kulajan, medalha de ouro Rio Summer International Open. Esta campeonato de jiu-jitsu no Rio International é uma medalha de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, é para as pessoas que estão sofrendo a perseguição do mal de seus negros. Todos devem saber sobre o Rio de Janeiro, sobre o seu sofrimento. Todos sabem sobre a Ucrânia e a Rússia, sobre Israel e a Gaza. Mas quase ninguém sabe sobre o Rio de Janeiro e o Arsaf. Please, pay more attention for my people and for their suffering. I salute everyone in Armenia.